Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou enumerar alguns erros aqui que as pessoas têm e a gente percebe pelos comentários da galera aí que vem perguntar bastante no e-mail ou aqui no YouTube. As pessoas se confundem muito com querer ter razão de uma leitura ou de um entendimento de valores e as pessoas se confundem muito em relação à lucratividade de um scalper, o que realmente um scalper faz para ganhar o dinheiro e confundem muito as modalidades operacionais. Confundem modalidades como swing trade, position, buy holder com a mesma análise que um scalper tem. Isso é um erro, é um erro fundamental, é um erro de essência, de elemento. Então a gente está falando de scalper que consiste em operações extremamente rápidas, com um pouco mais de alavancado para obter um resultado mais rápido e mais eficiente. É diferente você fazer uma análise de swing trade, onde você analisa um stop maior, você analisa seu risco e tudo mais para buscar um trade de um, dois dias, uma semana. É um pouco diferente a análise. As pessoas querem estar certas o tempo todo e esses defeitos estão se aflorando cada vez mais. scalper é muito bom ser um scalper, é muito bom ganhar dinheiro fazendo scalper. Você fazer uma operação rápida, uma operação no intraday. Só que ela é diferente da análise normal que é feita no swing trade e tudo mais. Então a primeira coisa que tem que analisar, principalmente quando o mercado está rolando, a gente observar que em um candle desse, por exemplo, o preço foi e voltou em, dentro de cinco minutos aqui, esse candle, por exemplo, ele subiu todo e retornou. E qual que é o, o que a pessoa está pensando? Ela está olhando, ela está observando, às vezes não está entendendo a análise. Em um candle aqui de duzentos e cinquenta pontos, qual o problema em você pegar uns duzentos pontos para cima, mas uns duzentos para baixo? Aí depois ele terminou desse jeito. Aí o, o cara da análise aí, do swing trade, ele quer esperar um ponto melhor para ele entrar, para ele fazer o trade dele, para tudo sair bonito e ele ganhar dinheiro. E algumas vezes esse trade vai dar errado, porque a pessoa não está olhando, observando conceito, falta habilidade, tá? Então a primeira coisa, confundir a especialidade do scalper, tá? Primeira coisa, as pessoas confundem isso. Segunda coisa, não entender de horários, tá? Você não entende de horários, você não entende os melhores horários, não entende que o preço está sempre buscando, por que que ele busca um suporte e uma resistência? A gente ouve muitas pessoas falar, eu sei muito, eu conheço, eu sei que é suporte e resistência. Aí eu venho, eu fico, na hora assim eu faço uma, tento fazer uma, tento assim, observar assim, dentro de mim assim eu penso, mas cara, por que que ele não ganha dinheiro então? Se ele sabe que é suporte e resistência. O que que está faltando para esse cara ganhar dinheiro? Está faltando o que? Entender de fato o que ele quer do mercado. Então você quer fazer scalper? Você faça o scalper. Dentro do scalper, do scalping, o scalper, você tem que fazer o seguinte, você tem que entrar na sua operação, ela não é livre de stops, você tem que entender que se não der certo, você vai ter que estopar a operação, você vai definir seu stop, definir seu ganho, assumir seu risco e executar a operação. As pessoas querem ser perfeitas, querem fazer um trade bonito, um trade perfeito e acabam entrando na operação e comprometendo outras modalidades. Um exemplo que eu falo sempre, quando você tem uma conta só, por isso que eu já incentivo as pessoas a terem uma conta para ações, uma conta para scalping, uma conta para, às vezes, um swing trade, uma conta de posição. Por quê? Você não pode arriscar o seu capital que você está fazendo em ações, o seu dinheiro que está lá, fazendo scalping, porque se você não está completamente disciplinado, você pode não estopar, alavancar a sua conta e perder seu dinheiro. Então, o que eu recomendo sempre para a minha galera que está fazendo o tempo todo, que está ganhando dinheiro todo dia, faz o dinheiro, saca, joga para outra conta, reinveste, faz qualquer coisa, até você ganhar e ficar completamente disciplinado. Quando você se disciplinar, você vai entender que, quando você já está fazendo, fechando todos os dias aquela meta, daquele jeito, tudo bonitinho, você vai aumentar os seus contratos, agir de forma mais assertiva e conseguir um dinheiro que antes parecia pouco, você vai conseguir um dinheiro bem maior e conseguir, assim, com habilidade, a habilidade que você teve quando você estava treinando essa especialidade do scalper. As pessoas perguntam, quantos pontos são? 30 pontos, 50 pontos, 40 pontos? Não é ponto, cara. Você tem que fazer uma análise, você tem que estar entendendo o movimento, o preço. Geralmente, você está vendo o movimento dentro de um candle ali, já resolve você seu dia, dentro de determinado horário. Então, é isso que tem que entender. Outra coisa, você tem que ter uma internet boa, a sua plataforma tem que estar boa. Por quê? Porque se você for fazer um scalp, de repente, num lugar onde o servidor, a sua corretora é ruim, o servidor é ruim, você vai fazer um scalp e dá ruim. Aí você fica lá, não sei o que está acontecendo. Corretora ruim, cara, você não consegue fazer. Seu computador está sobrecarregado, você está com um monte de coisa aberta, vai dar problema. Por exemplo, o meu computador, quando eu estou operando, eu fico só nele. Eu nem, nem só tenho as plataformas aí operando no Brasil, eu opero em outro computador, eu opero o Forex, para não apesar nada. Isso que o meu computador é extremamente forte. mas nada pode atrapalhar. Por quê? Ele tem que estar trabalhando livre. Por quê? O scalp, você não pode correr risco de energia, de internet, de nada. Então, as pessoas erram muito nisso e falta de habilidade, principalmente, as pessoas não têm habilidade para fazer scalp. Aí vai tentar fazer de qualquer jeito, ouvindo dica de um, dica de outro, aí você começa a misturar análise de swing, análise de coisa. um erro clássico, uma coisa clara que eu vejo sempre é as pessoas assim, a gente começa lá, eu estou fazendo muito ponto no dólar com um contrato só, mas eu acabo fazendo oito, oito, sete, seis, cinco operações. Eu não faço uma operação querendo achar o lado. Às vezes, numa ida e volta dessa aqui, por exemplo, só um exemplo aqui, isso aqui está parado aqui, esse gráfico aqui, mas numa ida e volta do dólar, assim, onde ele mexe uns 15, 20 pontos, eu acabo pegando lá uns 10 pontos indo e voltando. Isso com um contrato, 20 pontos, indo e voltando, são 40 pontos, são 400 reais. As pessoas querem fazer uma conta seguinte, que elas entendem só o seguinte, ah, mas o preço andou tanto. É o cara iniciante que não tem noção de mercado, não tem noção do que é especialidade de um scalper. Aí ele fala isso aí, então assim, tem que saber diferenciar isso, tem que saber, entender que você não sabe as coisas, você tem que aprender o que você quer fazer. Você quer fazer scalper? Você faz scalper, você quer um trade de alvo? Faz um trade de alvo, ganha paciência para fazer um alvo. Primeiro ganha paciência, depois entende uma especialidade. E o que você vem a ser o ultra scalper? O que vem a ser o ultra scalper? Ah, uma coisa importante, a conta que você faz, ações, se você ficar arriscando muito, você pode perder o seu dinheiro de ações, da sua garantia. Então, defina o seu stop. Primeira coisa, bota na sua cabeça, você tem que ter um stop diário, definido, stop mensal. Se você chegar naquele valor, complementa aquele valor, complementa o teu dinheiro da tua conta, não vai perdendo e depois continuando, tentando recuperar, não faça isso. Perdeu? Calma, complementa o valor, vai para o simulador, faz qualquer coisa, complementa o valor e volta no seu ritmo normal. O negócio é para você ganhar, não para você tentar. Tá bom? O ultra scalper consiste no seguinte, a gente entra em uma operação aqui, para fazer um scalper, protege uma operação, por exemplo, a gente faz uma venda aqui, deu uma grana, aí resolve assumir, resolve assumir o ganho, e esse ganho vira valor, para a gente aceitar de stop lá para cima. A gente bota um stop, às vezes, perdendo metade do que a gente ganhou, para a gente ganhar um pouquinho mais. O ultra scalper consiste nisso, e não fazer muitos trades, um atrás do outro. Tá claro, pessoal? Então, você ganha especialidade, enquanto o mercado está em um ponto de reversão, como esses aqui, por exemplo, você está lá fazendo um trade, outro e tal, e quando ele começa a ser direcional, você pega um trade de alvo, aí você consegue estender teu ganho, inclusive você pode entrar, quando você já está melhor, você está um pouco mais pesado, você ganha mais dinheiro. Então, de um trade, que era um scalping, você começa a levar ele, para um trade de alvo, um trade subjetivo, onde você arrasta o seu ganho um pouco a mais. Essa é a diferença. Não é que você tem que clicar muito, ultra, porque tem que clicar muito, é ultra, porque é ultra precisão, é ultra definição, você está com tudo definido, seu stop, seu ganho, mas você tem que aceitar teu stop, você tem que entender seu plano, para você executar. Basicamente, os erros é justamente isso, o cara achar que sabe, e fazer de qualquer jeito. Então, você tem que estar muito mais especializado, do que esses caras que compram ações só. Você chegar no home broker, comprar uma ação, qualquer um faz, de qualquer jeito. Comprar uma ação, executar uma operação longa, sabendo que você tem um stop, um negócio tudo definido, isso aí é fácil, isso aí é uma estratégia fácil. Agora, ser scalper exige o que? Uma especialidade, você vai ter que entender bastante coisa, você vai ter que olhar mais esse mercado, você vai ter que ter seus conceitos bem definidos, e operar para o dia, voltado para o momento, e não para a análise maior. Você não precisa fazer uma análise muito grande, muito definida, muito especial, querendo saber o lado que o mercado vai, não, você quer pegar seu pedaço, sua fração do preço, e sair fora. É isso que você vai estar focado. Quando você está focado no scalp, você não está vendo tendência, não está vendo nada. Lógico, se você observar sempre o lado da tendência, você pode ganhar muito mais dinheiro, porque você ainda não tem habilidade, para se defender. E a tendência te ajuda, o preço flui mais, e você ganha dinheiro. Isso, inclusive, na consolidação, se você observar os pontos corretos. Tá bom, pessoal? Espero que, com essa simples explanação, eu consiga ajudar vocês de alguma forma. E a gente sabe que, se você melhorar a sua leitura, melhorar o seu entendimento, você vai conseguir extrair o valor. Começar com valores baixos, não se iluda. Começa com valores baixos, a hora que você estiver muito bom, você só vai aumentar um pouquinho mais de contrato, entender a coisa, e fazer um dinheiro legal. Você tem que se esforçar nessa fase inicial, para não fazer besteira, e não jogar dinheiro fora. Para depois você, realmente, fazer coisas, extremamente especializadas, e extraordinárias. Porque, o dinheiro que a gente ganha na bolsa, é completamente diferente, do que você vai ver em outro lugar. É num curto espaço de tempo, a gente vai ganhar muito dinheiro mesmo, se especialista, e ser não fazendo trades setupizados, trades de qualquer jeito. Porque daí, a pessoa acha que ela tem que sair clicando, 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 e só clicar no botão, que vai dar tudo certo. Não é. Você vai ter que ser muito bom na leitura, muito bom no que você quer, executar, inclusive, stops. E vai assim, aí depois de tudo isso, depois de você ficar bom em tudo isso, aí você vai colher os frutos, e lógico, você vai ter uma vida extraordinária, e tudo mais. se eu não vou entrar em detalhe, porque, um cara hoje, vamos botar um cara, um homem médio, normal, que ganha dois mil, três mil reais por mês, dois mil reais, mil reais que seja, isso aí você vai aprender, você vai ver que, você consegue fazer isso aí, em segundos, em minutos. Só que assim, antes, aprenda, antes, entenda os seus riscos, antes, entenda onde você está, depois você executa. Tá bom, pessoal? Internet boa, especialidade, sacar o dinheiro todo dia, jogar o dinheiro, não ter o dinheiro da conta de ação, na conta do Day Trade, faça a coisa direito, tá bom? Tamo junto, inscreva-se no canal, entre no Membros, todos os links aí na descrição, pra assistir os vídeos aqui, que eu disponibilizo um monte de coisa, tem que estar inscrito no canal. Tamo junto, abraço, espero ter ajudado, até a próxima. Valeu.